Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Ah, e eu tô bom, gente do céu! Vim aqui... Ai, que estrago que deu a guarda na mão! Mas se fosse um tapa! E ardido, deixado a marca dos cinco dedos na inimiga, né? Vim abrir hoje mais caixa que chegou na caixa postal, fubá do céu! Tô louco de curioso! Essa noite eu nem dormi direito, cheguei a sonhar com as coisas! Mas nós estamos aqui agora, vamos matar a nossa curiosidade pra ver o que que tá dentro das caixas, fubá! Eu não vejo a hora de abrir, eu sei que vocês estão curiosos também! Então não vamos ficar na enrolação, fubá! Antes de eu abrir, vocês precisam se inscrever no canal! Cês que tão ainda curioso, quer saber o que que veio na caixa postal e não tão inscrito ainda? Se inscreva, não faça uma penhura dessa, jaguarada! É assim que eu já tenho que fazer, gente! Cês xinga o Iano no pé e põe no zóio, faz assim, ó, jaguarada! Dei e se inscreve! Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube entender que cê gosta desse tipo de vídeo e mandar pra mais gente! Aperta o sininho também pro YouTube avisar cês que tem vídeo novo, fubá do céu! E vamo abrir essas caixas agora! Bom, a primeira fubá, essa daqui, ó... Nossa senhora, tá pesada! Essas caixas, fubá do céu, quem mandou foi a dona Rubenício! Se você não viu o outro vídeo, eu já abri a primeira caixa que a dona Rubenício mandou, essa aqui é a segunda! Aliás, a dona Rubenício viu todas as mensaginhas que cês escreveram aqui embaixo, eu vi falando que gosta dela, que tem carinho por ela, ela leu todas e ela ficou super feliz, ela mandou mensaginha pra mim! Muito obrigado pelo carinho que cês tem comigo e com a dona Rubenício também! Bom, deixa eu pegar aqui meu alicatinho de unha então, que eu uso pra abrir as caixas, olha o alicatinho tão antigo, gente, que já foi utilizado pra arrancar o dente-siso do Mazzaropi! Vamo abrir então, fubá! Pera aí, dá dó de passar o alicate nas caixas, mas tem que abrir, né? Vai fazer o quê? Teleportar pra fora que tá dentro? Pera que tá abrindo! Tá bem fechada essa daqui, tô quase precisando falar uma senha pra poder abrir, mas vai abrir, pera aí! Falta mais uma beirinha aqui, calma aí, fubá, que vai abrir! Pera lá! Ai, tá abrindo, fubá, tá abrindo! Ai, meu Deus! Não posso mostrar pra vocês, cês já tão vendo algumas coisas aqui, né? Deixa eu passar pra cá pra não poder ver certinho! Ai, que canseira! Cês sabe quanto tempo cês já, né? Começou a gemer, pronto! Ai, fubá, vem esse daqui, o que que é isso daqui? O que que é, meu Deus? Tá escrito aqui seis estrelas, mas não fala o que que é! Vamo abrir, né? Pera aí! Vou abrir, mas não sabe o lado que abre? Meu Deus! A gente que não tá acostumado com essas coisas, passa pereleca até pra abrir! Não sei onde que abre, só isso que aconteceu! Ah, tem um buraco aqui, eu vou abrir pra um buraco! Ai, é um travesseiro, fubá do céu! Oi, a coisa mais fofa desse mundo! Ai, esse aqui eu vou dormir abraçado com ele! Cês sabem que se eu não dormir abraçado, eu não consigo dormir, né? Se eu ficar sem abraçar, eu fico seco na cama e não durmo! Mas na hora que eu abraço... Eu tinha um urso que eu abraçava antigamente, mas daí ficou preto, não sei porquê! Era um urso puff e virou um ursinho gummy! Daí eu joguei o cuidado, tava chutando purga já! Ai, que noite! Ai, que delícia! Essa noite mesmo eu dormi com ele! Ó, encaixa certinho, fubá do céu! Olha só, não falo pra vocês, depois que eu já fiz o vídeo, que eu tô guardando as coisas aqui, daí que eu vi que esse negócio do travesseiro tem zip! Olha lá, é só fazer assim, ó, eu rasguei aqui! Eu falo, a pobreza acompanha, gente, não adianta! Ó, e veio aqui também mais um cobertor, ai que cobertor bonito! Daquelas cobertor que a gente vê em filme, tudo xadrez! Eu vi essas coisas bonitas, eu tenho dó de usar! Ai, já tô me sentindo louco de quentinho com o cobertor! Olha, gente, uma simples camponesa de nobre coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha! Vem mais mantimento! Veio esse mirabel de limão, veio esses dois mirabel aqui de morango, Veio esse outro mirabel de limão, ai, tô me sentindo na porta da esperança! Nossa senhora, oi, fubá! Veio mais uma... o que que é isso? Ai, uma maionese, uma maionese não, com o que fala? Um ketchup, fubá do céu! Ai, chegou a aguar a minha boca! Veio uma mostarda, ai, eu adoro mostarda! Eu tenho uma birra de comprar lanche, a turma não dá mostarda pra mim! Ele chega a dar um balde de maionese e não manda um sachezinho de mostarda! A mostarda é o mais gostoso de tudo! Dessa daqui mesmo eu nunca comi, vai ser hoje também! A lombriga já tá assim, ó, desesperada, indo pra cima! Me dê, babá! Ó, e veio essa maionese também! Ai, que delícia! Quero caprichar no cachorro quente esse final de semana! Vocês querem que eu faça um vídeo de cachorro quente pra vocês, gente do céu? Eu sei fazer um cachorro quente gostoso, apesar que pra mim tudo é gostoso! Mas se vocês quiserem, qualquer dia eu trago aqui um cachorro quente delicioso! Que a mãe fazia antigamente, que a mãe tinha trailer de lanche! Veio essas latas aqui, ó, que no outro vídeo eu falei que era sardinha, mas aí vocês corrigiram, eu que não é sardinha! É atum! É que a gente que é nascido e se criado na sardinha, vem uma lata dessa que não reconhece, né? Mas é atum, fubá, é uma delícia também! Veio dois queijos pra me chasquear em cima do macarrão! Veio esse daqui, deixa eu mostrar pra vocês o que que é! Ai, que belezinha! Olha, fubá, pijama! Cês acreditam que eu viciei a usar pijama agora? Gente, mas esse pijama é mais bonito que as roupas que eu tenho de sair! Tô quase saindo com o pijama e deixando a roupa de sair pra dormir! E daí veio mais uma calça pra combinar! Olha, essas calças de pijama é uma delícia, né? É, pelo menos eu não preciso ficar gastando minhas calças pra sair aqui em casa! Que dia de frio, eu ando até de calça jeans pro meio da casa! Pra não passar frio! Veio mais esse daqui também! Ai, que bonito, espera aí! Outro pijama, fubá do céu! Olha que belezinha! De manga comprida ainda! Ó, mais a calça desse pijama também! Meu Deus do céu, que calça gostosa! Sei não se eu não for pra porta do barco com pijama! Não, mentirante, eu não vou fazer isso não! Mas o Carlo faz! O Carlo sai de pijama! Tô contando agora pra vocês! Veio mais esse daqui pra poder pentear o cabelo! Olha, que bonito! É dos dentes reganhados, né? Pra poder pentear cabelo cachado! Deixa eu pentear, quer ver? O meu cabelo se pentear a arma, né? Não posso estar penteando muito, não! E penteando pra frente, porque já viu, né? Se pentear pra trás, olha! Não tem nem cabelo! Ai, veio mais essa tesoura aqui, fubá! Olha o que que vem escrito! Para não cortar as coisas com os dentes! Eu corto as coisas com os dentes de inocente do Rabenice do céu! A hora que eu vi, já taquei na boca! Adorei de tesoura! E veio esse daqui também, fubá! Ó! Ah, e esse daqui é pra mãe, gente! Ah, e eu curioso pra saber o que que é! Vou saber junto com vocês, né? Tá o bilhetinho aqui, ó! Tá escrito assim! Querida Eva, agradeça a Deus pelo filho que você tem! Abraço carinhoso das amigas Rubi e Marlene! Ah, e cês são um amor de pessoa! Eu só não abro pra vir aqui, porque cês tão aqui olhando eu, porque se não, querida! Já tem revirado o presente da mãe! Dor de cadeira? Tá atrapalhando! Hã? Vou cortar aqui! Pega a faca lá! A mãe não vai cortar no dedo, cê já sabe porquê, né? Acordei o dedo, ó! Cortou o dedo? Aí, não tentou nada! Não, espera aí que ele tá amarrado aqui, ó! Passe a faca aí também! O que que é isso daí? Máscara! Ó, máscara? Aí, ó! Abre pra turma ver! Ai, que bonita, mãe! É linda, máscara! Que mais? Uma brusa! Ai, que bonita! Olha, mãe de senhora, combinou com a senhora! Eu adoro esse paninho ainda! Ai, tá bonito o paninho, deixa eu ver! Fresquinho! Olha, bem molinho mesmo! É! Esse! É o mousse? Mousse do quê? Mãe dos céus, o couro da senhora nunca viu um negócio desse! Acho que é uma espuma! Que sai pra hidratação! Abre ele e aperta pra ver! Esse dedo da senhora, tudo fisgado de faca! É, tá tudo feiado! Deixa eu ver! Hum, que cheiro gostoso! Ó, gente, aperte assim, ó! Sai a espuminha, daí a mãe hidrata o corpo! Nossa, eu nunca vi essa espuma de hidratar! Olha, tá brusa! Que linda! Oi! Ai, bonita mesmo, mãe do céu! Linda, 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 linda brusa! Olha, o senhor, tem tamanho ali, ó! Oi! Que delícia! Esse aqui é um pano, é muito bom demais! Gostoso, pano fresquinho! Fresquinho, né? A outra, a senhora nunca viu daquele tecido? Nossa, é aqui, gente, eu não vi, né, mãe? Não existe esse tecido aqui, né? Vai, máscara, combina com a blusinha, mãe! Dá pra sair louca, correndo a roupa, máscara com a blusinha e tudo! É, máscara com a blusinha e tudo! É, máscara com a blusinha, né? Máscara com a blusinha e hidratada, pro meio da roupa! Obrigada, Rabunice e Marlês, pelos presentes! Adorei, de coração! Deus abençoe vocês, tá bom? Amém! Um beijo pra vocês! E agora, fubá, a outra caixa que tá aqui, ó! Ai, essa aqui é pesada! Ai, gemeu! Eu falei pra vocês, né? Depois que a gente começa a gemer pra levantar as coisas, a vida é só ladeira abaixo! Deu uma gemida agora que até São Pedro olhou pra baixo, pra ver se eu tinha chegado a minha horta! Ai, querido deus, pai, me parece nem falar essas coisas! Minha três tapa na boca! Ó, deixa eu abrir aqui, então, fica essa falação e eu sei que vocês estão curiosos! Vocês estão morrendo de vontade de saber? Calma aí, fubá do céu! Tá abrindo! O zóio de vocês que não deixa cortar direito, daí não abre! Ai, tá abrindo, tá abrindo, fubá! Fubá do céu! Calma aí! Vocês não vão acreditar! Veio essa bolacha aqui, veio mais essa bolacha da laranjada, e essa bolacha tá escrito que é de cebolinha! Ai, deve ser uma delícia essa bolacha de cebolinha! Veio esse chocolatinho, veio essa pipoca de micro-onda, Veio o chá de abacaxi com hortelã, veio o chá de canela com maçã, Meu Deus do céu, adoro o chá! Veio... O que que é esse negócio? Ah, bicarbonato de sódio, nunca vi desse jeito, de caixinha! Pra mim era mais tomato, não parece? Veio esse negocinho aqui, ó, de balinha, mais dois chocolatinhos, Veio... O que que é isso? Ah, um azeite, fubá do céu, pra nós fazer as coisas de azeite! Eu quero fazer que nem a Xuxa, só fazer com o mandante, só que vou fazer com azeite, quero passar no corpo inteirinho! Sair gordurado que nem porco pra rua! Veio mais um azeite, quer dizer, um pra passar no corpo, outro pra fritar as coisas, né? Veio mais essa pipoca aqui, essa daqui é de bacon! Às vezes eu coloquei pipoca no micro-onda e fui dar uma vortinha na rua, a hora que eu vortei, fubá! No micro-onda tava preto, preto, preto por dentro! O cheiro da pipoca nunca mais saiu daquela casa, a sorte que era alugada! E a pessoa que aluga a casa deve tá xingando eu até hoje, né? Olha, veio esse sabonete aqui, ó, vou mostrar pra vocês! Cheiro maravilhoso, meu Deus do céu! Um sabonete de romã, um sabonete de... Do que que é isso aqui? De... dessa bolinha aqui! Veio esse sabonete, fubá, de uma flor roxa! Tá escrito em outra língua aqui, já viu, né? Veio esse sabonete, ó, esse daqui eu sei do que que é! Isso aqui é de lavanda! Esse sabonete aqui, de hidratação intensa, Pra não ficar com os cotovelos já aí, tudo preto, seco, né? Parece um lobisomem, que eu dou a noite inteira com os cotovelos, assim! Que diz que o lobisomem anda com os cotovelos! Quem sabe eu não crente aos pais! Aí a gente fica falando essas coisas, depois da noite eu não consigo acordar pra dormir! O quê? Não consigo acordar pra ir fazer xixi! Que dá medo, né? Veio esse sabonete também de aveia! Veio essa outra pipoca de bacon! Veio esse paninho aqui, ó, de limpar o nariz! Sabe, quando não tá... Eu, quando eu era criança, fazia esse já! Ai, vai falar que você não fazia também! Toda criança já fez! Eu puxava que vinha longe, crepa! Veio esse codonete também, fubá! Veio pasta de dente! Que agora que eu tô tratando, arrumando meus dentes, né? Tem que escovar, né? Vai deixar que jeito, juntando buraco! Não é casa de formiga! Veio esse óleo de coco! Eu falo leite de coco, né? Já vai fazer o doce com óleo e já vira um retângulo! Veio mal pipoca! Veio essa sopinha! Ó, e sopa de misturar igual que suco! Devia ser da Tang essa sopa, né? Calma que tem mais, fubá! Veio esse chá de hortelã! Se você pegar um chifre de boi, você queimar e raspar ele por cima, já mata a lombriga também! Eu sei que é muito lombriguento, que não pode ver as coisas de comer! A mãe fazia assim comigo! Chá de hortelã com chifre queimado! Mais um chá de maçã com canela! Chá de camomila, pra ajudar o dormir de noite! Que pra mim não adianta nada! Eu acho uma delícia o chá de camomila, mas sono nunca me deu! O único chá que dá sono, nem me vende no bar! Mas o bar tá fechado, mas o que? Ai, será que é pecado falar isso? Ó, o outro chá de hortelã, pra acabar de matar o resto das vermes! Mais um monte de sopinha! Nossa, gente do céu! Por falta de sopa, eu não vou passar! Ó, e tem de batata com carne, milho com frango, peito de queijo... Não, peito de queijo, não é! Peito de frango com queijo! Peito de queijo, ai, crede os pais! Mandioquinha com cebola e salsa! Hum, deve ser uma delícia esse daqui! Mais um outro chá, esse daqui de abacaxi com hortelã! Veio essa bolachinha aqui, ó, que eu não sei como que chama, é do desenho desse cachorrinho! Bão chocolatinho perdido ali, como que ele quer nada! Veio esse bis de amendoim, veio esse bis de outro bis, que eu não sei que bis que é esse! E veio esse bis da bis! Olha, fubá do céu! Veio também esse lençol, olha, lençol com estico ainda, de grudar no colchão! Ai, que gostoso! Gente, põe lençol, a hora que a gente acorda, ele virou um oito por debaixo da gente, né? Mais uma balinha perdida! Outro lençol, fubá do céu! Com estico também aqui, ó, nos cantos! Já tô me sentindo, já a Isadora Regina com essas coisas aqui! Mais um lençol! Ai, mas isso aqui é um estico diferente, ó, ele vem com o tipo de uma cinta lá, ó! Suspensório! Ai, pergunte se eu sei pôr! Se eu não fizer uma cinta liga com isso aqui, não, mentira, gente, eu vou dormir! E veio o fubá, deixa eu afastar pra vocês verem! Mais esse daqui, ó, o que que é esse daqui? É uma coxa? Será que a gente fala? Ai, eu não sei! Mas é de dormir, ó! Olha que belíssima! Imagina o fubá eu acordando cedo falando bom dia pra vocês, pra vocês que me perseguem no Instagram, né? Só quem me persegue lá vem eu dar bom dia todos os dias! Olha, fubá do céu, que belezinha! Eu adorei esse daqui! Ainda vou tentar tomar um calmante e dormir agora só pra usar, não, mentira, gente! Eu não tomo calmante, não! Uma vez eu tomei o calmante que o meu amigo deu pra mim, tomei pra ver o efeito que dava, fubá do céu! Passei dois dias meio que parece que andava beldo pro meio da rua, escorando nas coisas e meio de cair! Nunca mais tomei, crediós, pare! Gente, essas as coisas que vem! Dona Robenice, Marlene, muito, muito, muito obrigado! Obrigado, obrigado pelos presentes! Ai, vocês são o amor de pessoas, o amor mesmo! Muito obrigado mesmo, gente, pelo carinho que vocês têm por mim! Olha, não tem dinheiro que pague o carinho que vocês têm! Eu já falei pra vocês, o meu maior presente é o que vocês estão aqui assistindo, principalmente quem tá até agora! Porque quem tá até agora aqui é porque é fã do canal mesmo, né? Então nós temos que estimar o carinho que nós temos pelo outro! Muito obrigado mesmo, eu estimo muito cês, gente do céu! Estime eu também, traga a gente pro canal! Eu espero que vocês tenham se divertido, eu espero que vocês tenham matado a curiosidade dos cês! Aqui embaixo tem playlist que tá forrado de as coisas, veja! Tem playlist só de abrindo as coisas, fubá do céu! Tem um monte aqui! Fuse, fubá, fuse que você há de achar um vídeo que você gosta! Aqui do lado tem dois vídeos que você assistir, assista um dos dois! Muito, muito obrigado por estar comigo todos os dias! E sorria sempre, fubá do céu! Eu quero saber que vocês estão sorrindo com problema e tudo! Entregue pra Deus e sorria! Tchau, fubá! Até o próximo vídeo!